Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Luanzinho, né galera? Nesse vídeo vamos falar sobre o pequenino do coração gigante. Ele mesmo, galera. O garanhão principal do netinho Carrara, do NC Ross, o Jack Holland. Olha essa foto aí, parecia que estava usando Photoshop, mas olha a largura desse animal. Galera, o casqueador que faz parte da veterinária, o veterinário que trata do Jack, falou que ele está pronto para voltar aos trabalhos. E o netinho colocou. Galera, um grande passo foi dado. Vocês perceberam que o Jack perdeu uns 40 a 50 quilos do peso normal dele. Foi proposital. Deixei ele mais leve justamente porque estava operado, para não forçar as mãos e também para subir nas éguas com mais facilidade. Com a notícia que ele já pode voltar a trabalhar é ótimo, porque já podemos voltar à dieta dele de atleta e começar a caminhar, a nadar, se exercitar para ganhar mais peso e musculatura. E com isso, em breve, voltar para os treinos com os bois. Então, galera, o netinho Carrara disse que já a partir de segunda vai dar aquela suplementação do cavalo forte, 30 dias caminhando, galopando. E ele disse que em dezembro, comecinho de dezembro, ele já vai, pode levar o Jack Holland para Pernambuco, onde vai escolher o seu novo vaqueiro. Ele ainda disse que não sabe que vai ser o novo vaqueiro, mas daqui para lá vai fazer uma boa escolha, vai montar no cavalo campeão do PPB, Jack Holland. Isso vai depender da recuperação de Jack Holland, se ele não voltar a mancar e essas coisas. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo e nós vamos ver o pequenino do coração gigante brilhando nas pistas. Inscreva-se no canal, deixe o like e acesse o link aí embaixo. Valeu, fiquem com Deus!